Esse aqui é um vídeo tutorial para todo mundo que está investindo nesse mercado de Bitcoin, criptomoedas ou que quer investir no mercado, mas não tem tempo de acompanhar os gráficos aqui no dia a dia. Então eu vou mostrar para você aqui a estratégia Dollar Cost Average e por que eu acredito que essa estratégia aqui é a melhor de todas para a maioria das pessoas que estão nesse mercado. Esse vídeo aqui vai ter muita informação interessante e aconselho você assistir aí. Bom, vamos lá, fiz aqui uma pequena análise para mostrar para você aqui, tá? Por que a estratégia chamada Dollar Cost Average é a melhor estratégia para você investir no longo prazo, inclusive é uma estratégia que eu uso como parte do meu portfólio aqui do meu capital, né? Que todo o dinheiro que eu consigo, eu vou entrando aqui para mim, eu vou pegando pequenas frações dele aqui comprando mensalmente Bitcoin também, tá? Além de fazer trade, eu vou acumulando Bitcoin no meu portfólio de hold de longo prazo. Então essa estratégia que eu quero mostrar para vocês aqui, que com certeza vai ajudar muita gente. E pessoal, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal aqui, deixa seu like, tá? E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e também se inscreva no canal aqui, ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade de estratégia de investimento aqui em Bitcoin, tá? Então pessoal, vamos lá aqui, ó. Essa estratégia é muito simples. O Bitcoin, ele tem aqui muita volatilidade, tá? Então o que a gente pode ver aqui no gráfico do Bitcoin, se você botar o gráfico aqui semanal, ó, esse aqui é o gráfico da BLX, o Bitcoin ele tem altos e baixos toda hora, né? Estou aqui no gráfico do logaritmo, inclusive que até não fica tão claro de ver aqui, né? Mas a gente pode ver aqui no gráfico que o Bitcoin sobe muito, desce muito de preço, tá? Então o que a gente pode ver aqui, por exemplo, se a gente medir, isso aqui é uma queda de preços de cerca de quase 93% aqui, ó. Aqui também, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, isso aqui, o Bitcoin caiu cerca de, ó, aqui cerca de 80%. Então, o Bitcoin tem muita volatilidade, sobe bastante preço, cai bastante, tá? Mas vou mostrar para você aqui como você investir no longo prazo e ficar tranquilo, sabe? Se o Bitcoin subir, né, cair de preço, você sabe que ao longo do tempo o seu dinheiro vai se valorizar, tá? Independente do preço que você comprar o Bitcoin, tá bom? Então, obviamente, isso aqui parte da premissa que você acredita que o Bitcoin vai subir ao longo do preço, que ele vai subir de preço ao longo do tempo, desculpa. Então, eu acredito muito nisso, tá? Então, o primeiro ponto que eu recomendo para todo mundo, tá? Se você quiser saber mais sobre o Bitcoin, comece a estudar mais esse mercado, entenda a importância do Bitcoin. O documentário que eu recomendo para todo mundo é esse aqui, ó, do Mike Maloney, tá? Falando sobre os segredos escondidos do dinheiro aqui, tá? Esse documentário aqui é bem bacana, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo aqui também. Assista para você entender um pouquinho mais sobre os bancos centrais, moedas fiat, né, moedas fiduciária, qual que é o problema que o Bitcoin resolve, né, ouro, prata, esses ativos, tá? Para você entender onde você está investindo o seu dinheiro, tá? Seja o que for, tá? Se você estiver comprando ações, se você estiver comprando Bitcoin, ouro, prata, você tem que entender o que você está comprando e se você acredita no longo prazo desse ativo, tá? É essa estratégia aqui, dólar costa average, interessante, tá bom? Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer aqui então, ó, tá? Eu montei essa planilha aqui, eu peguei alguns crashes do Bitcoin ao longo da história, aqui tem, então, a gente teve aqui 12 crashes, tá? Obviamente, teve mais aqui, isso aqui foi até 2017, 2018, né? Então, a gente teve mais crashes do Bitcoin de 30%. Aqui só um exemplo para ilustrar, tá? Esses crashes que o Bitcoin tem. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro crash aqui, ó, o Bitcoin passou de 7 dólares para 3.8, aqui 16 para 7, passou de, aqui, por exemplo, de 49 para 33, né? Então, aqui tem vários exemplos aqui, 2.9, 2.900, né? Para 1.800, então, tem vários crashes ao longo do tempo. Então, muitas pessoas que, qual o problema das pessoas, tá? Vou explicar para você aqui qual o problema. As pessoas entram com um dinheiro muito pesado de uma hora para a outra. Então, todo mundo está vendo o Bitcoin subindo de preço aqui agora, certo? Né? Subindo bastante e, com isso, as pessoas ficam eufóricas, né? Tem o chamado FOMO, né? Fear of missing out, né? Pessoas que têm medo de perder a oportunidade de comprar Bitcoin, né? E acabam botando boa parte do seu capital no Bitcoin, né? Botando muito dinheiro que não deveria colocar e, com isso, ficam estressadas, né? Será que o Bitcoin subiu de preço? Será que o Bitcoin desceu de preço? Então, se você está fazendo, se você está com esse estresse todo, você está fazendo errado, tá? Então, essa estratégia que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, beleza? Então, qual que é a ideia aqui, ó? A gente fizer compras de Bitcoin ao longo do tempo, né? Então, eu fiz alguns cenários aqui, ó. Se você comprar Bitcoin, comprando todos os topos, tá? Comprando todos os fundos do Bitcoin e fazendo dólar cost average, tá bom? Então, aqui, esse é o estudo que eu fiz, né? Então, digamos que você tem cerca de 100 dólares por mês, tá? Para investir em Bitcoin, tá bom? Só um exemplo aqui, tá? Então, se você tiver mais, menos, você pode definir o seu valor aqui que você acha mais, que faça sentido para você. Eu recomendo que você pegue pelo menos 10% da sua receita mensal ainda que você tem e invista em ativos, tá? Invista em Bitcoin, em ações. Tente diversificar, né? Porque com isso você vai ficar tranquilo, tá bom? Você realmente vai ter um... Realmente vai ser a poupança que você vai fazer, tá? Porque hoje em dia, o que a gente vê aí, pessoal investindo em poupança, outras coisas que sabe que o retorno, às vezes, não compensa nem a inflação, tá? E a ideia é que você, por ter seu capital, aos poucos investindo, né? Tudo que você puder salvar dinheiro, investir, criar um portfólio, tá? Com o mais diversificado possível, tá bom? Inclua também o Bitcoin nele, tá bom? Então, vamos dizer que você tem 100 dólares só para investir em Bitcoin aqui. Esse é o exemplo que eu quero fazer aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, 100 dólares por mês, tá? Para ir investindo. Se você investir aqui no final de, por exemplo, 72 meses, tá? Você teria... Esse aqui daria mais ou menos, se não me engano, são 6 anos aí. 6 anos investindo 100 dólares por mês. Se você guardar no colchão, você teria aqui 7.200 dólares guardado no colchão, tá? Se você fazer um investimento aqui, comprando todos os topos do Bitcoin. O que é comprar o topo do Bitcoin, tá? É ir, por exemplo, aqui no gráfico, aqui, ó, comprar topo é isso aqui, ó. Você faria o seguinte. Você, sempre que o Bitcoin subir muito de preço, você comprar esse topo aqui, ó, tá? Comprei esse topo aqui, comprando topo. Então, digamos que você é uma pessoa que é afobada, né? Que só compra quando o preço sobe muito, tá bom? Então, aqui tem outro topo também, né? Então, você vai acumulando dinheiro, acumulando dinheiro. E sempre o Bitcoin chega no topo, você compra, tá? Você faz uma compra errada, digamos assim, tá bom? E depois também aqui tem outra simulação, tá? Outro cenário, que é você comprando os fundos do Bitcoin. Então, sempre que o Bitcoin atinge um fundo, né? Vamos botar aqui no gráfico de novo, tá? Então, o Bitcoin atinge no fundo aqui, ó. Por exemplo, aqui um fundo. Aqui tem, sei lá, outro fundo, né? Outro fundo aqui, né? Comprando sempre o Bitcoin no preço mais baixo que ele atinge aqui em um período de tempo, tá? Que isso aqui também é bem difícil de acontecer. Os dois cenários são bem difíceis de acontecer, tá bom? Então, eu quero comparar esses dois cenários com o dólar cost average pra ver se faz muita diferença ou não. Pra você entender aqui, beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Pegando esses crashes aqui do Bitcoin, dessa planilha aqui, tá? A gente pegando os cenários aqui, comprando todos os topos, ó. Se você comprar todos os topos, então, comprei um topo aqui, 100 dólares. Daí, esperei um pouco mais, comprei outro topo, né? Foi acumulando dinheiro. Eu vou deixar essa planilha aqui disponível pra vocês. Se você quiser ter acesso a essa planilha, entre no grupo do Telegram aqui, do Discord, tá? Aqui no grupo do Telegram. Hoje a gente tem cerca de 4.600 pessoas no momento que eu gravei nesse vídeo, tá? O Discord aqui tem menos pessoas, mas a gente também tá organizando muita coisa interessante aqui, botando análise, né? Interessantes. Então, participe aqui do grupo do Discord e do Telegram. No grupo do Telegram, eu vou colocar ali um comando. Você digita DCA, que é esse comando aqui, ó. DCA, que é a Rose. Vai passar essa planilha pra você aqui. Você pode fazer uma cópia da planilha, tá? E com isso, você vai poder fazer aqui essa análise, poder recalcular aqui os valores e ver se faz sentido pra você, tá bom? Então, aqui, comprando todos os topos, ó. Você investindo 7.200 reais, comprando todos os topos do Bitcoin. No final aqui de... A partir de 2012, tá? Até 2017, que é essa simulação que eu fiz, tá bom? Você teria aqui cerca de 73 Bitcoins, tá? Isso que você teria comprando todos os topos do Bitcoin, tá? Isso aqui daria até o final de 2017, tá? No preço de 2017, daria pra você aqui cerca de 1 milhão e... 1 milhão e 450 mil dólares, mais ou menos, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, a diferença, ó. De 7.200 dólares pra 1 milhão e 500 mil, né? Basicamente, é muita diferença, certo? Então, aqui mostrando que a importância... Por que o Bitcoin é uma reserva de valor, né? Você vai comprando aos pouquinhos ao longo do tempo, você vai... O seu dinheiro vai valorizando ao longo do tempo, né? Você vai guardando, né? O seu patrimônio vai aumentando, né? Em vez de você estagnar ou perder com a inflação, tá? Então, essa é a ideia. Comprando todos os fundos do Bitcoin, que esse aqui é o ideal, né? Que é muito difícil alguém fazer. Se você tiver comprado todos os fundos aqui, olhando aqui essas... De novo, olhando aqui esses cenários aqui, tá? Esses fundos que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Se você tivesse acumulado e comprando todos os fundos de dinheiro, você teria acumulado cerca de 155 Bitcoins, que hoje... Desculpa, em 2017, final de 2017, você teria cerca de 3 milhões de dólares aqui, tá? Você teria acumulado, tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Agora aqui, ó, se você tivesse feito o Dollar Cost Average... O que é o Dollar Cost Average? Independente do preço, independente do preço, todo dia do mês você vai comprar, por exemplo, 100 dólares, tá? Não importa se o preço subiu, desceu, você compraria aqui uma quantidade fixa de Bitcoin todo mês, tá? Então, se você tivesse investido dessa forma aqui, ó... Eu fiz um cálculo pra todo mundo poder dar uma olhada aqui, ó... Se você tivesse investido 100 dólares por mês durante esses 6 anos aqui, né? Você teria cerca de 2 milhões 134 mil dólares, tá? Até a final de 2017, tá? Esse cálculo que eu fiz aqui, tá bom? Então, a gente pode ver aqui a diferença desse... A diferença desse... Do Dollar Cost Average pros outros aqui não é tão grande, tá? Obviamente, comprando topo... Comprando os fundos, desculpa... É a melhor estratégia, mas ninguém consegue acertar... Ninguém consegue acertar comprar fundo, né? E é muito difícil você comprar topo também, entendeu? Então, o Dollar Cost Average, você faz o quê? Você vai comprar valores fixos todo mês e assim você vai ficar tranquilo no seu investimento. Você não vai se preocupar em, por exemplo... Não vai se preocupar se o preço do Bitcoin subiu ou desceu... Porque você vai ter um custo médio de compra do Bitcoin, tá? Que vai... Esse custo vai, no caso, mudando ao longo do tempo, tá? E você não precisa nem acompanhar isso, né? Então, minha sugestão, por exemplo... Pegue um dia do mês... Sei lá, todo dia, dia 10 eu recebo meu salário, digamos assim, tá? Vamos botar esse exemplo. No dia 15 eu vou lá e vou comprar 100 dólares de Bitcoin, independente do preço que for, tá? Com isso você vai poder acumular Bitcoin ao longo do tempo, tá? Independente do preço, você vai poder dormir tranquilo, porque 100 dólares por mês talvez pra você seja muito pouco, né? É só um exemplo, tá? Você pode investir menos, pode ser 50 dólares por mês. Então, você investe uma parte do seu capital que é muito pequena todo mês no ativo que você acredita e com isso você vai acumulando esse ativo ao longo do tempo, tá bom? Essa é que é a ideia dessa planilha aqui que eu tô mostrando, tá? Aqui tem um site, que esse site aqui, ó, chamado Dollar Cost Average, tá? Esse site aqui que eu vou mostrar pra você, ó. Você bota aqui, ó... Vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Aqui você bota, por exemplo, quanto você quer comprar por mês. Aqui 100 dólares, né? Botei 100 dólares. Comprando mensalmente. Você pode comprar também, ó... Semanalmente, tá? Enfim. Acumulando por 6 anos e comprando a partir de uma data tal, entendeu? Então, você pode definir qual que é a data que você quer comprar aqui, que você queria ter comprado, tá? Obviamente, isso aqui só serve pro passado, né? No futuro, não tem como saber o preço do Bitcoin ainda, né? Mas você pode ter que simular, por exemplo, pô, se eu tivesse comprado 100 dólares de Bitcoin nos últimos 6 anos, né? A partir dessa data aqui, durante 6 anos, quanto que eu teria de capital? Aqui mostra, ó... O total capital seria 2.134.000, tá? Então, que não é muito diferente daqui, ó... Que não é muito diferente também do comprando topo, tá? Comprando fundo, desculpa, né? Comprando fundo, você teria 3 milhões, entendeu? Então, é muito difícil você achar fundo ou topo, entendeu? Então, o dólar costa average mostra que você vai ter que... Você vai poder acumular esse ativo ao longo do tempo, tá? E com certeza vai fazer uma compra boa, porque você tá diluindo o seu risco, tá? Você tá comprando pouco e ao longo do tempo, com certeza, você vai estar fazendo aqui a melhor escolha, né? Com certeza. Principalmente pras pessoas que estão hoje em dia... Que tem pouco tempo pra acompanhar o gráfico, eu aconselho essa estratégia aqui bastante, beleza? Então, aqui, esse site você pode simular, tá? Fazer simulações, por exemplo. Você pode pegar aqui, ó... Semanalmente, né? Faça uma simulação aqui do passado e daí defina a sua estratégia pro futuro também. Essa que é a ideia que eu deixo pra todo mundo aqui, beleza? Olha só, pessoal. Tem uma coisa bacana aqui também que eu vou deixar pra vocês aqui, ó... Tem alguns... Alguns... Artigos na internet aqui, por exemplo, ó... Melhor estratégia de investimento do Bitcoin pra 2020. Tem outras estratégias que você pode fazer se você for um pouquinho... Tem um pouquinho mais de conhecimento, mas eu não vou colocar aqui nesse vídeo essas estratégias. Vou mostrar pra você rapidamente aqui alguns exemplos, né? Você pode, por exemplo, aqui, ó... Você pode fazer aqui quando tiver desvalorizado. Então, existe o chamado Stock to Flow Model, tá? Dei uma olhada nisso aqui, né? Que mostra o... Baseado na quantidade disponível do Bitcoin que vai ter, né? Ao longo do tempo. Quanto que o Bitcoin vai subir de preço. Então, tem esse modelo aqui. Eu já falei em vários vídeos no passado aqui do canal. Vídeos bem antigos, tá? Então, essa aqui é uma estratégia. Também tem aqui, ó... Acompanhando médias móveis, tá? M médias móveis aqui é bem interessante, ó. Vou mostrar pra você rapidamente no vídeo aqui como funciona. Então, tem várias estratégias também, tá? Inclusive, tem esse artigo aqui falando aqui, ó... Encontrando a melhor estratégia de crossover de média móvel para comprar Bitcoin, tá? Então, aqui tem um artigo interessante que mostra aqui qual é a melhor estratégia, enfim... Tá? Eu não vou entrar no detalhe desse artigo aqui também. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui, por exemplo, de média móvel que você pode também fazer, tá? Se você tiver um pouquinho mais de tempo e quiser acompanhar gráficos, né? Que você pode fazer. Só um exemplo clássico, tá? Não quer dizer que você precisa seguir essa estratégia. Não sei se ela é melhor, tá? Eu estou mostrando pra você aqui os exemplos de média móvel. Como é que funcionam essas médias móveis, então, aqui, ó? No Trade View, você pode colocar aqui um indicador que eu uso. É esse aqui, ó. É o indicador SMA by QGS, tá? Então, você vai aqui... Crie sua conta no Trade View, tá? Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Você vai, então, entrar aqui em indicadores. Você vai colocar aqui, então, o indicador que é o SMA. SMA by QGS. Que é esse aqui que eu uso, tá? Tem outros indicadores de média móvel também que você pode achar que é esse aqui, ó. Tá? Então, ele faz cinco indicadores em um, tá bom? Então, como se você consegue economizar espaço no seu Trade View, porque se você tem uma conta que é gratuita, você não consegue usar tantos indicadores, tá? Então, aqui nesse indicador, ó. Você pode configurar, por exemplo, as médias móveis simples, tá? Aqui, ó. Média móvel simples 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando as médias móveis simples, no caso, de 10, 20, 50, 100 e 200 períodos, tá? Então, essas aqui são as médias que eu vou usar nesse exemplo aqui, beleza? Então, vamos ativar aqui, ó, para o gráfico semanal aqui do Bitcoin, tá? Vamos ativar essas médias aqui agora, né? E olha o que acontece, ó. A gente tem essas médias aqui do Bitcoin, certo? Vamos botar aqui o gráfico diário, que acho que foi um pouquinho mais simples de ver, né? As médias diárias são interessantes de acompanhar, tá bom? Então, é o seguinte, ó. O que você pode definir aqui, por exemplo? Você pode encontrar médias, cruzamentos de médias. Por exemplo, sempre que essa média cruza essa aqui, ó, eu posso fazer uma compra que eu vou ficar tranquilo. Eu sei que o Bitcoin, a tendência do Bitcoin preço, ele é cair, né? Então, quando a média, uma média, por exemplo... Vou mostrar para você aqui um exemplo clássico, tá? Então, aqui eu vou deixar só duas médias para você ter uma noção aqui do que eu estou falando, ó. Eu vou botar só a média de 100 e 200 dias, tá bom? Então, vou botar aqui as médias de 100 e 200 dias, seria essa 4 e 5 aqui. Eu vou limpar as demais, tá? Então, aqui eu vou dar uma olhadinha, ó, nessa estratégia. Então, o que a estratégia mostra aqui para a gente, ó? Quando essa média aqui, ó, média vermelha, que é de 100 dias, cruza a média, desculpa, a média de 100 dias cruza a média de 200 dias para cima, como aconteceu aqui nesse gráfico aqui, ó. Teve um cruzamento aqui dessa média, tá? De novo, isso aqui não é a melhor estratégia, pessoal. É só um exemplo que eu quero ilustrar para vocês. Vocês procurem qual que é o melhor cruzamento de médias para vocês aí, tá? Então, cruzando aqui, por exemplo, a média de... A média aqui de 100 dias, ela cruzou a média de 200 dias para cima, fez um cruzamento aqui. Então, a gente pode ver aqui, ó, o que aconteceu, ó. Essa média passou aqui, essa linha aqui, ela fez o cruzamento, rompeu aqui para cima dessa média de 200 dias, que é essa linha vermelha aqui, ó. Então, quer dizer o quê? A tendência do preço aqui é aumentar, a preço do Bitcoin é aumentar. E exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. O preço aumentando, 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 certo? Quando essa média aqui de 100 dias cruza para baixo, aqui, ó, cruzando para baixo aqui, ó. A gente pode ver no gráfico. Então, a tendência do preço aqui, de acordo com esse exemplo aqui, é o preço diminuir, tá? Então, a gente poderia fazer uma venda de Bitcoin aqui nessa região, né, vender e esperar cruzar de novo. Cruzou de novo, ó, pum, a tendência do preço subir, né? Então, você pode fazer uma estratégia de cruzamento de médias, tá? Não estou dizendo, de novo, não estou dizendo que essa aqui é a melhor estratégia, tem várias outras estratégias aqui. Nesse artigo que eu coloquei aqui também tem, mostra aqui a estratégia de a linha, a média móvel de 20 períodos, né? Com a de 50 períodos, tá bom? Aqui no diário. Então, aqui ele mostra um exemplo que você pode seguir, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa ideia, é você definir as estratégias que você pode comprar e vender Bitcoin, mas, para mim aqui, a melhor ideia, se você tem pouco tempo aqui, é fazer estratégia de dólar costa average, porque você vai perceber que, ao longo do tempo, você está acumulando Bitcoin, um ativo que vai ser escasso ao longo do tempo, e vai, você vai estar acumulando sem perceber, não vai fazer diferença para você, talvez 10% do seu capital ali todo mês, você deixando de gastar em alguma besteira, que as pessoas costumam fazer muito isso, você pode botar esse dinheiro em Bitcoin, um dinheiro pequeno, que não vai fazer falta para você, se o preço subir e descer, não importa, no final de 5, 6 anos, você vai poder ficar tranquilo, saber que você tem esse dinheiro guardado, que vai render, por exemplo, muito mais, na minha opinião, vai render muito mais que uma poupança, que outras coisas, tá bom, pessoal? Então, essa é a dica do vídeo de hoje, eu vou deixar essa planilha aqui de novo no grupo Telegram, digite lá DCA, tá, para você participar, todos os links estão aqui abaixo, recomendações que estou fazendo no vídeo, tá bom? Então, basicamente é essa ideia aí, pessoal, um bom domingo para todo mundo aí, para quem está assistindo o vídeo hoje, mas eu vou deixar esse vídeo no canal aqui, para sempre, para ajudar o máximo de pessoas aí, a fazer investimentos aqui em Bitcoin, criatomoedas, ou outros ativos aí também. E aí 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 E aí